E aí pesada, beleza? Eu sou o Nathan, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Como vocês estão, meus lindos? Não, você acha que eles são lindos, pai? Olha bem. Porra, deixa eu ver. Ah, você tá lindo mesmo, hein? Então, o que a gente vai fazer hoje? Um ano e meio atrás a gente gravou a parte 1 de um vídeo destruindo esse diário. Então hoje o que a gente vai fazer? Destruir esse diário de novo. Amarrar um barbante no livro e girar loucamente, bora. Pô, Nathan, não enganava? Não, não era isso. Hihá! Que cena é essa no primeiro filme dos Vingadores? Fala aí nos comentários. Pelo menos estamos fazendo o que o livro pede, né? Destruir o diário. Olha aqui, foi tanta força que entrou no livro o negócio aqui, ó. Vou esconder ali do lado, então. Só que tem um guarda nos observando. Esses são os guardas. Vamos, vamos! Arrancar essa página, pôr no meu bolso, colocar pra lavar e depois colar a página aqui de novo. Acabou, 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 acabou! Eu não queria me desfazer dela. Eu tenho esse diário há sete anos. Eu cuido tão bem dele. Mas eu não... Nathã, aceita a perda, Nathã. Mas pra quem que eu vou vender isso? Já sei, pro Rodrigão, ele é o cara mais rico dessa casa. De saúde. Ai, Rodrigão, quer comprar essa página? Uma página de um livro? É. Não. Uma página de um livro que vai sair num canal do YouTube super legal. Que canal? O nosso. Não. Ah, se você não comprar essa página, esse vídeo vai travar. Eu quero. Valeu. Ah, caiu, velho. Entenderam? Não. Ah, peraí. Aqui, ó. Escrevi de trás pra frente, Nathã. Nathã. Coloca aí o seu nome nos comentários também. De trás pra frente pra eu ver como fica. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Enche de like, se inscreve aí no canal. Também me segue no Instagram porque tem muita coisa que eu posso falar que eu não coloco aqui. Até a próxima e fui. E aí E aí E aí O que é isso?